E aí pessoal, tranquilo? Pra não perder aquele costume que a gente sempre tem aqui no canal, eu comprei mais um processador no Aliexpress que tende a ter um custo-benefício muito insano, tá? Que é o famoso processador de servidor, ou seja, cujo chamado Xeon, tá? Então, no caso, a gente comprou aqui um Xeon que eu nunca testei antes e, assim, uma meta que eu tenho pro nosso canal aqui é a gente trazer todos, basicamente, todos os Xeon que tem no Aliexpress. É claro que não vou trazer 15 mil reais, talvez um dia a gente traga. Mas, enfim, todos os Xeon custo-benefício, ou seja, aqueles que custam 50, 100, 200, 300, 400, até os 500 reais, eu acho interessante e também mais viável que até, muitas das vezes, a gente comprar um processador, um kit upgrade aqui no Brasil, porque, por exemplo, um Core i3 de nona geração tá custando que um Xeon muito show, sei lá, um Xeon poderoso, igual esse aqui, por exemplo, faz, só que é muito mais barato. Então, assim, às vezes acaba compensando comprar um processador de servidor, tá? E o Xeon da vez aqui, galera, é o E5-2666V3, tá? 2.666V3, é isso aí mesmo, tá? Vocês não estão enganados. E só pra vocês terem uma ideia, galera, eu tava dando uma olhada nele aqui, ele pode ser o melhor custo-benefício, melhor ainda do que o Xeon 2620V3, que a gente gosta aqui pra caramba, pode ser melhor ainda do que ele, tá? Porque, olha só, o preço desse carinha aqui, eu achei incrível. R$214,00 hoje em Aliexpress aqui, certo? E ele tem o quê? Bruno, qual que são as configurações dele? Primeiro a gente vai abrir ele aqui pra ver como é que tá, tá? Já vou falar as especificações técnicas por R$214,00, frete gratuito. Deve ser mais ou menos, né, pô? R$200,00, processador. Vocês vão ver, cara. Ó, não precisa nem faca aqui, nem de nada pra abrir, ó. Show! Então ele já veio com até pasta térmica aqui, pra você poder passar, ó. Então você já vai economizar na pasta térmica. O R$214,00 já é pasta térmica incluso, já também, tá aqui, ó. Ele vem bem embaladinho. Caraca, ele vem bem embalado mesmo. Ok. Plástico ali, tá? Um plástico bolha pra poder proteger melhor de quedas e tudo mais, né? A gente sabe que os produtos são tratados, né? Tipo, vai jogando ali e tal. É legal ter uma, ter um conforto maior aí pro CPU. Então, olha só, tá aqui. Olha aí, cara. Olha aí. Parece novo esse processador aqui. A gente pode conferir aqui. Não tem um arranhado, não tem nada. Realmente parece novo. Ah, achei um arranhado ali. Mas eles limparam muitíssimo bem. Aqui atrás, vamos ver, na área de contatos. Também tá ok. Zero arranhões, 100%. Processador, cara, tá impecável. Muito bom mesmo. Eles limparam muitíssimo bem antes de mandar. O pior que tem aqui é o i5-2666V3, tá? Então, vamos lá. Configurações desse carinha aqui, ó. Eu já tô no site aqui. E olha só, eu não achei ele em Intel, não. Naquele Arc da Intel, eu não achei ele. Então, olha só, galera. 10 núcleos, 20 threads. Ele vai até uma frequência de 3.5 GHz padrão. Padrão em turbo padrão, digamos assim. Sem fazer modificação na BIOS, né? Aquela modificação que a gente gosta de fazer no lock turbo lá. Não, não é isso daí. Ele vai 3.5 GHz. Em todos os núcleos ele vai a 3.2 GHz e base é 2.9. Ou seja, quando tá muito estressado, ele vai a 3.2 GHz pra poder entregar o máximo de desempenho possível dentro da otimização dele, né? Ele também tem 22 nanômetros de litografia. Ou seja, ok, né? Um negócio mais novo. Inclusive, é um V3, então, é apenas pra placas-mãe X99. E, cara, 214 reais. Eu acho muito interessante porque o 2650 V3 que a gente comprou aqui algum tempo atrás, tava custando 300 reais. Que é um abaixo desse, né? Sempre vê a numeração, né? 2650, esse que é o 2666 V3. Por ser um Zion, você pode colocar naquelas placas-mãe de dois processadores. Você pode colocar dois desse daqui. Você pode colocar ali quatro memórias RAM pra você poder formar o Quad Channel, ter mais desempenho ainda em suas tarefas. Então, é um processador muito show, muito bacana. Só que, é claro que tem o ônus também, né? A gente tem o ônus, mas tem o ônus também. O que é aqui, no caso, o ônus? Ele tem 135 watts de TDP. O que significa isso? Ele tende a consumir mais energia e também ele é um pouquinho, talvez, mais quente. Mas a questão aqui mesmo, desses processadores, é energia consumida, tá? Então, um cooler padrão, um air cooler padrão já dá conta dele. Só que, um air cooler, por exemplo, igual esse aqui, dá conta dele tranquilamente. Porém, a gente tem que ficar ligado em questão de energia, tá? Então, tem que ser uma placa-mãe ok, pelo menos com dissipador. E você tem que ficar em conta que, de fato, vai dar um acréscimo na tua conta de luz. Não assustador, claro, mas não sei. Não vou chutar um valor aqui, mas é bem baixo. Mas vai dar acréscimo, tá? Se você usar constantemente em 100%. E eu não achei ele em site da Intel, no Arc da Intel. Não achei, eu tive que procurar por outros sites aqui, certo? A gente tá aqui no CPU World. E, bom, e outra coisa, esse aqui... Ah, esse aqui é um pouco mais novo até. Talvez, seja por isso, eu não sei. Ele é 2015, tá? Janeiro de 2015. Então, pessoal, vamos testar aqui esse processador. E pra gente testar ele, né? Ver se funciona tudo certinho, porque eu acabei de receber ele. Acabei de receber, não. Eu acabei de abrir, ok. A gente vai pegar aqui os componentes. Como, por exemplo, o cooler. Eu vou colocar esse cooler aqui, que é um Snowman, tá? Eu não lembro qual que é o nome dele. Ele tem seis heatpipes e tal. Bem legal. É um cooler mais interessante, né? Eu vou pegar aqui memórias DDR4 já, porque é um V3. Então, aguenta DDR4. A gente vai pegar aqui pra fazer o teste. E também, uma placa-mãe mais ok, que é uma RS9. Tá? A gente já trouxe essa placa-mãe aqui algumas vezes. Já fiz um review sobre. Eu gostei pra caramba dela. E, bom, tá aqui a placa-mãe, certo? A gente vai colocar ela aqui e ver se realmente vai funcionar esse processador ou não. E se consome bastante ou não, tá? Ou... E a gente vai testar em jogos e também em multitarefas. Então, vamos lá pro vídeo. E... Na real, a gente já tá no vídeo, né? Então, vamos lá pros testes e já voltamos. Lembra vocês, antes de a gente ir pros testes, nosso curso de montagem segue ainda com 25% de esconde na descrição, tá? Teve gente, Bruno, esses cupons não acabam. Que isso? Toda hora cupom, não sei o quê. Mas, eu nunca fiz, antes, cupom de 25% por tanto tempo. Então, se você quiser aprender montagem, você tem que aproveitar, tá? Porque eu não sei quando vai voltar cupom de 25%. Isso é verdade. Então, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Espero muito seu like abaixo. E, vamos lá, ver o que ele é capaz de fazer. Então, pessoal, o setup já está montado aqui com o Xeon E5-2666V3, tá? E, olha só, a gente colocou uma placa de vídeo. Aqui, pra poder testar alguns jogos, que é uma RTX 3060. Talvez ele, como posso dizer, tanque essa placa e também consiga levar até a placa de vídeo pouco melhores. Mas, a gente vai testar com essa daqui, que eu acho o ideal pra esse processador. Eu acho. A gente vai ver isso aqui agora e confirmar o que eu tô falando. Mas, ok. A gente colocou também aqui a placa-mãe RS9 com 16GB de remora. Já mostrei aqui pra vocês. O cooler aqui é a fonte. Então, tá aí rodando muito bem o processador. Agora, eu quero mostrar pra vocês aqui as configurações em CPU-Z também. Pontuações que a gente pode fazer em desempenho e depois testes em jogos. Então, vamos lá. Ah, outra. A gente ligou aqui pela primeira vez e deu o vídeo de boa. Ou seja, o processador 100% em funcionamento. Não tem nenhuma varia. Então, vamos lá. Então, pessoal, olha só. No CPU-Z, a gente pode conflitar aqui o Xeon E5-V3. 135 watts de TDP. Realmente é assustador isso daqui. É o code name Hatchwell. A gente tem aqui 22 nanômetros. 10 núcleos. 20 threads. E como essa placa-mãe já está com a lock turbo ativada, nem fiz questão de modificar nem nada. Tipo, já tá modificado pra modificar pra baixo, né? Tipo, padrão. Então, todos os núcleos... Deixa eu te mostrar aqui, Felipe. Todos os núcleos estão ativados em 3.5 GHz, tá? Muito show. Muito show. E aqui em benchmark, a gente pode conferir alguns processadores que a gente pode comparar. Eu vou pegar aqui, ó. Um Ryzen... Vou colocar esse aqui mesmo. Ryzen 7 de primeira geração. Ryzen 7 1700X, tá? Ele tem 8 núcleos, 16 threads. E vamos lá. Olha só então, galera. 4.600 pontos. Indo pra 4.700 pontos. Então, ou seja, aqui já ganhou do Ryzen 7, tá? De primeira geração. Por 200 reais. Chegou bem perto aqui, no single core, tá? Single thread. No caso, aqui seria... Aqui estaria ligado basicamente a tipo entrega de quadros por segundo, mais ou menos, né? Aqui, multitarefas. É isso, tá? É isso. Mas enfim, deixa eu fazer um benchmark aqui pra vocês darem uma olhada. Olha só. Todos eles a 3.5 GHz. Muito bacana, né? Então, isso obviamente dá um desempenho a mais pro processador. Eu tô instalando aqui Forza Horizon 5 pra gente poder testar também, que eu quero colocar em jogos. E é isso aí. Só esperar baixar aqui. Enquanto isso, a gente vai testando outros games. Galera, eu baixei aqui o HW Info pra gente poder dar uma olhada aqui em algumas especificações de rotina no processador. Eu estressei ele aqui, ó. Ele tá estressado, certo? E aqui a gente pode conferir primeiramente a temperatura do processador. 61 graus agora. Máximo 62. E mínimo 45. Ou seja, ele é um processador relativamente frio, tá? E aqui embaixo a gente pode conferir o CPU Power Package Power. Eu não sei porque tá 15 watts aqui. Mas ok, tudo bem, tá? O máximo aqui, ó. O Power Limit 1 é 135, que tá ok. E o Power Limit 2 é 162. Então, assim, não sei se a informação tá errada aqui. Mas tudo bem, tá? Eu acho que não tá certo isso aqui. Com certeza é mais. Mas ok, tudo bem. O importante aqui é que a temperatura é 60 graus. Tá bem legal, tá? É isso. Então, vamos agora testar em jogos definitivamente. Depois que a gente viu um pouco sobre o processador. Então, pessoal. Primeiro jogo pra gente testar aqui. GTA V. Sempre tem que ter aqui nos testes. É um jogo clássico, por mais que seja um pouco antigo. Coloquei o jogo em Full HD de resolução. E de gráfico eu coloquei no alto, certo? Tudo no alto, a maioria no alto. Tem as sombras suaves e o filtro aqui em X16, né? E, bom, olha só como tá. Vamos ver. Então, deixa eu tirar esse negócio que tá me incomodando esse rádio aqui. Muito obrigado. Então, a gente tem aqui 120 quadros por segundo, certo? O processador tá em 20% de uso. E a placa de vídeo em 40% de uso, em 47 graus. O processador tá um pouco mais quente que a placa, em 50 graus. E a gente vai agora pra cidade pra ver aonde de fato pesa. E se realmente tá legal ou não tá. GTA V. Eu faço algumas coisas dessas bem loucas na gravação, assim, que eu não faço a mínima ideia como eu fiz. Mas tudo bem. Ok, chegamos na cidade. E 115 quadros por segundo. Tá levando no GTA V acima de 100 quadros. Com RTX 3060. Tá bem legal. Tá bem legal. Então, é isso aí. Ó, agora baixou pra 80 quadros. 83. Aqui tá pesando mais, né? Tem bastante coisa pra carregar. 85. Bem no meio dos carros. 85. Então, é isso aí. Agora voltamos pra patamar de 100 quadros por segundo. Nunca mais, hein? Desculpa aí. É isso aí, então. GTA V passou no teste. Muito bom. O que você achou, Felipe? Achei que poderia levar mais essa placa de vídeo aí. É, eu também achei. Mas a gente vai ver em outros jogos. Talvez seja a placa ou o jogo, né? A gente vai ver pra fazer uma conclusão mais sólida disso. Então, pessoal. Outro game aqui. God of War. A gente tá com gráfico no original. E também a exibição em Full HD. Na resolução. O DLCS está desativado. Eu desativei. Vamos ver como é que fica o original padrão. Sem o DLCS e também sem o FSR ligado. Então, olha aí. God of War pra vocês. 106 quadros por segundo. Agora a placa tá em 100%. Agora, de fato, o processador tá aproveitando de fato a placa. E, como eu falei pra vocês, o GTA V pode ser apenas um cenário. Então, é interessante a gente testar em outros games também. Então, God of War. Tá bem bonito. Tá bem legal. 112 quadros por segundo. E quase chegando em 120. Daria pra colocar uma 3070, 3080. É. O Felipe tá recomendando a gente colocar ali uma 3070, 3080. Se esse vídeo aqui bater, não sei, 5 mil likes. 5 mil likes nesse vídeo aqui. A gente coloca ele junto com uma 3070, uma 3080. E vê até onde vai esse processador. Com 32GB de RAM. Forma ali um PC bem da hora com ele. E, bom. Aqui o jogo tá indo bem. Tá bonito. 99% usado da placa de vídeo, RTX 3060. Agora sim. E 100 quadros por segundo. Tá até pra melhorar o gráfico em troca dos FPS, hein. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Colocar aqui o God of War no alto. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Remodelando e tal. Ficou no alto. O que aconteceu? 94 quadros por segundo. E ficou mais bonito. Tá bem bonito. Tá bem legal. 94 quadros por segundo. As sombras. Olha o detalhe das sombras aqui. Tá excelente. Muito bom. Acho que daqui é onde eu ia vir, né. Mas tudo bem. Eu sei onde é que tem que ir. Só não quero ir porque senão vai acabar com o teste do game. E ok. 80 quadros. 90. Tá perfeito o jogo. Então vamos partir pra um outro game aí. Então pessoal, o outro game aqui. PUBG. Player Unknoam Battlegrounds. Coloquei o jogo no alto. Em Full HD. E a gente tem aqui uma taxa de quadros muito aceitável de 150, 140 quadros. O que é isso aqui, velho? Caraca, mano. O cara não me viu. Mas enfim. A gente tá aqui. Ah, agora baixou. Pra 100 quadros. A gente tá no meio do mato aqui. E o mapa aberto. E bom. Acabei de cair aqui. 110 quadros. Olha a memória RAM, Felipe. Eita. Eita. Muito obrigado. Eu agradeço. Tá vendo o que dá pra fazer testes e não ficar focando no jogo? Tá vendo aí? Foi esse cara aí. Não? Esse que tá ficando no aberto, né? No meio. No monte de casa. Ah, o cara tava no meio do mato, velho. Não. Tá. É. Eu tinha saído do meio do mato. Mas tudo bem. 10 GB de memória RAM aqui utilizada. O processador tá em 25% e a placa de vídeo tá em 60%. Ou seja, também não tivemos um bom aproveitamento melhor, aproveitamento possível assim por parte de processador. Mas tá legal, cara. Tá no jogo no alto. E de fato, tá entregando bons quadros por segundo. Tá excelente isso aqui. Lembra? 200 reais o processador. Você não vai pagar mil reais em processador. 200 reais apenas. Legal. Então, PUBG também gostei bastante. Outro game aqui então pra gente testar. Forza Horizon 5. Acabou de baixar aqui. Então é interessante a gente testar. Coloquei o jogo em Full HD. Com gráficos aqui. Vamos voltando aos gráficos. Em extremo. Ou seja, mais do que ultra. Tá? Em predefinição. E vamos ver como é que tá. A placa de vídeo tá em 99%, ou seja, 100%. Processador em 29, 25 mais ou menos. 10 GB de RAM sendo consumido. E 85 quadros por segundo. 70. E isso só aumentando a resolução, né? Só deixando em 2.5K ou em 4K, porque tá realmente bem bonito. Tá em 85 quadros por segundo. E ficou ali em 60 graus os dois. 60 graus 1. 54 graus processador. Tá nóis. Vamos colocar aqui uma outra câmera. Esse processador é bem dinâmico do uso dele, né, cara? Sim. Mas eu achei legal, cara. Ele tá entregando um desempenho bem bacana por 200 reais. E lembrar outra coisa. Só quando ele estiver em 100% que vai, de fato, exigir lá os 135 watts de TDP. Aqui tá exigindo o quê? Uns 40? Mais ou menos? 50? Eu tô usando 550 watts, tá? Gigabyte ou não. Exatamente. Tá ok. Tá tranquilo. Então, pessoal. É isso daí. Esse foi o processador Xeon E5 2666 V3, tá? É ali na base dos 26 mesmo, né? No caso, um pouco acima do 2650 V3, que a gente já trouxe aqui no canal. Também 10 núcleos, 20 threads. Só que esse aqui tem uma frequência um pouco maior. E custa mais baixo ali. Tem um valor um pouco menor. Eu gostei. Eu achei interessante, tá? 200 reais por um processador que tem 10 núcleos, que entrega 100 quadros por segundo na maior dos jogos ali com uma 3060, é de se considerar, tá? É claro, a gente tem a placa-mãe, é da China e tal, demora um pouco pra chegar. Mas é algo que você não vai ser taxado, não em processador. Enfim, eu vou deixar um link de alguns kits na descrição que tenham esse processador, que também tenham processadores semelhantes. Outras placas de vídeo que eu acabo recomendando pra juntar com esse processador aqui é uma GTX 1060, pelo menos, no mínimo, de 3GB ou 5GB, que ia vendido também na Express. Ou uma 3060, que também é vendida aqui no Brasil, que no caso é uma placa de vídeo da Snipe aqui, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu que tamo junto. E é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho